Naquela época as chuteiras eram mais pretas assim, não tinha muita coisa, sabe? O Pepe, que trabalha no Barcelona hoje, trouxe um saco com uma chuteira prateada pro Ronaldo, né? E o Filipão era meio conservador, né? Aquilo ali era uma novidade. E a gente tava no corredor conversando, eu, o Ronco, ele... E aí o Ronaldo tava cortando o cabelo, né? E aí a pilha da máquina, ele disse, acabou, né? Aí acabou a pilha e ficou com aquele topete, né? Os caras chamaram ele pra pegar a chuteira, daí ele sai do quarto com aquele topete, o Filipão. Aí pega o Pepe e fala, ó, trouxe tua chuteira pro jogo da semifinal e final, aí tirou uma chuteira prateada. Aí o Filipão, aquele jeito dele. Aí o Ronco falou, Felipe, com um topete desse e uma chuteira prateada, vai jogar, meu filho. Vai jogar e vai fazer o gol. Pô, tem dúvida? Só alguém que se garante muito vai bater um topete desse e uma chuteira prateada. Aí, então posso escalar? Ele falou, pode escalar. Aí veio o jogo, logo mais à noite, foi lá de biquinho, classificou a gente pra final. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí